ANGOLA Depois de anos de crescimento, Angola afirma agora a sua capacidade de produção qualificada. O desenvolvimento económico do país é notável, apresentando ano após ano um crescimento contínuo do PIB e uma taxa de expansão acima das principais economias mundiais, afirmando Angola como o eixo de desenvolvimento da África. Líder na produção de vidro em Angola, a Vidru, vidreira de Angola, acompanha este processo e fornece as maiores empresas do país, as mais importantes marcas nacionais e internacionais. A Vidru está hoje equipada com o topo de gama tecnológico e científico, o que permite responder a todas as exigências de clientes nacionais e estrangeiros, graças à renovação de equipamento e modernização sofridas. O novo forno de fusão, novas linhas, novos métodos de fabrico e, sobretudo, uma aposta na formação dos seus colaboradores, permitem hoje que a Vidru seja uma referência industrial, liderando uma dinâmica empresarial que projeta Angola para o exterior. E a evolução reflete-se também nas grandes marcas. A cerveja, cuca e outras marcas de referência, como a Eca, Nocal e Negola, são disso um exemplo a nível interno. A nível internacional, a Vidru exporta para países como Madagascar, Guiné-Conakry, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Togo, Mali e Camarões. Mais de 50 anos de história, meio século que nos motiva para aperfeiçoar o saber fazer. Que nos faz elevar ainda mais a fasquia do rigor científico e a aposta na formação dos recursos humanos. Qualidade e versatilidade são os pilares do nosso processo de produção. Cumprindo todas as normas internacionais, todos os dias produzimos cerca de 800 mil embalagens de vidro. A soma resulta numa impressionante produção anual de cerca de 275 milhões de exemplares. O que torna a Vidru uma das maiores empresas exportadoras da África subsaariana. Tendo sempre presente os valores da sustentabilidade, utilizamos mais de 80% de recursos nacionais. Que conhecem connosco uma internacionalização crescente e sustentada. Como fabricante utilizador de matérias-primas naturais, os nossos processos de fabrico são cada vez mais amigos do ambiente. Graças às modernas soluções técnicas adotadas e a uma incorporação crescente de matéria-prima reciclável. Formas, cores e capacidades. Respondemos às necessidades da indústria angolana. Minimizamos custos e potenciamos oportunidades de negócio para a Vidru e para o nosso país. Somos um presente ativo de Angola para um futuro que promete ser extraordinário. Vidru. Mais forma, mais função.